Olá a todos! Neste vídeo eu queria mostrar para vocês como usar uma das outras ferramentas que eu estou desenvolvendo para nosso site usando o chat ebt. Lembrando que todas as ferramentas envolvidas o foco dela é sempre a vida acadêmica. O chat ebt é uma coisa especial bem genérica, neste momento está vendo o pessoal integrando o chat ebt a, por exemplo, software de computação numéria que eu também tenho minhas ideias, mas aqui eu vou focar especificamente em como ajudar na escrita acadêmica. Se você estiver interessado eu tenho um e-book no assunto onde eu faço uma discussão que nasceu em um grupo de Facebook da CAPES, eu participo desse grupo de Facebook e eu acho que as pessoas não estão olhando a coisa do ponto de vista, talvez, eu diria, do ponto de vista eu diria neutro. Eu acho que as pessoas estão muito presas a padrões, esquecendo que a escrita acadêmica ela é basicamente somente um tipo de atividade. A escrita acadêmica não é, como eu vou explicar, muitas pessoas podem discordar, mas eu não acho que ela seja alguma coisa assim super que representa o pesquisador, eu não acho que isso surgiu. Na verdade, falando que no passado a matemática muitas vezes foi vista como parte da pesquisa, hoje em dia é feita por algoritmos como Excel ou mesmo Matlab, então eu não vejo porque a escrita acadêmica seria diferente. Então eu acho que a escrita acadêmica vai mudar nos próximos anos, as pessoas querendo ou não, pode ser que elas vão ignorar até um ponto que não dá mais, então eu estou totalmente a favor de a gente se acostumar com esse tipo de automação. Já é possível, é somente questão de tempo que será impossível você parar. Eles vão tentar parar muito possivelmente, mas eu acho que com o tempo vai ficar difícil de parar. Lembrando, esse aqui é o link, eu vou deixar para vocês na descrição, para vocês acessarem. Aqui eu deixo para vocês algumas informações, essa é a página principal do nosso chatbot, o aplicativo, a página, como você preferir chamar. Como se vai em Get Started, que é onde eu listo todas as ferramentas, também nós temos duas ferramentas, mas eu tenho algumas ideias, por exemplo, tem uma interessante faixa de implementar que é para ajudar a colocar em formato da regra do ABNT, ou mesmo a que eu ensinei no vídeo anterior, que trabalha com resumos, que não resumam, mas realmente de dar suporte na revisão da literatura, eu acho que dá para fazer um que também vai fazer citação. Você pode, estou estudando no melhor formato, mas eu acho que você colocar no formato específico, o chatbot consegue criar a revisão da literatura para você, fazer parte dela e colocar para você no final as citações, a BNT, ele faz citação da BNT, eu já fiz os testes, mas são coisas que eu estou testando, talvez eu lance como uma opção no site. Nesse vídeo, nós vamos olhar esse gerador para ajudar você a criar o resumo do texto, se você vai aqui em Get Started, você vai ter acesso. Eu vou resumir para vocês basicamente o que é um resumo de um texto acadêmico, caso vocês não estejam familiarizados, é a parte que aparece geralmente em revistas, quando o artigo é publicado em uma revista, geralmente eles publicam só o resumo no site, geralmente a primeira coisa que a pessoa lê, geralmente é o que os robozinhos, que geralmente usam o telefone artificial, usam para fazer buscas, já tem pessoas usando o telefone artificial para fazer buscas na internet, para poder conseguir fazer grandes bibliografias, a pessoa consegue fazer uma espécie de ranqueamento bem inteligente, chama de crawlers, que os engatinhadores de crawlers que usam para fazer essas buscas de sites. Então, assim, mas curiosamente, na minha visão, o resumo acaba sendo deixado de lado, porque a última coisa que a gente faz, não tem sentido você fazer um resumo, não tem sentido você fazer um resumo se você não terminou o artigo, e o resumo geralmente vai, vamos dizer assim, a parte mais importante, eu diria, para a divulgação do seu trabalho, e a parte que a gente deixou por último, já está cansado, já está de saco cheio, que escrever um artigo não é fácil, então eu acho que pode ser uma excelente ferramenta, você pode até escrever a primeira versão do resumo, da forma como você consegue, pedir o chat e a Bt para colocar em um formato interessante. A escrita acadêmica, eu acho que a escrita acadêmica, comparado com outras escritas, como romance, ou poema, a escrita é a escrita mais fácil de você automatizar, porque é uma escrita padronizada, né, às vezes chega a ser até chato, né, eu mesmo que gosto de escrever, eu sempre achei a escrita acadêmica muito pobre, né, em termos de criatividade, é uma escrita técnica, né, a escrita acadêmica é uma escrita técnica, eu demorei tempo para poder aceitar isso, porque é bem chato a forma como um acadêmico escreve, eu tive muita dificuldade com isso, porque eu gostaria, eu queria ter mais liberdade, mas realmente não tem, né, então assim, então a vantagem é isso, né, a vantagem da escrita acadêmica é que para mim ela vai ser facilmente automatizada, porque ela é muito padronizada, né, ela é muito fechada em torno de, ela não tem muito assim, eu não acho, na minha opinião, que a escrita acadêmica ela tem aquela preocupação em ser coeso, em ser explicativo, você já lê um artigo científico, ou se você escreveu um artigo científico, você sabe que as pessoas não estão preocupadas em ficar explicando demais, elas fazem uma, geralmente na escrita acadêmica, a pessoa faz uma frase, faz uma citação, faz uma frase, faz uma citação, geralmente não tem, é mais uma espécie de mostrar para alguém que você deu uma lida na literatura, os artigos são curtos, geralmente, vai ter limite de 5 páginas, limite de 10 páginas, limite, você é sempre limite, então você acaba forçando também o autor, muitas vezes, a ser bastante técnico, então eu acho que isso facilita ainda mais a automação, né, porque ela não tem muito assim, o chat de ABT, ele não tem uma visão sistêmica do todo, né, ele escreve palavra por palavra, né, ele gera palavra por palavra, né, então, basicamente a escrita acadêmica, ela tem esse padrão que é muito fácil, na minha opinião, de ser automatizado, comparado com outro tipo de escrita. Neste caso, especificamente, desse aplicativo, nós estamos criando um criador de resumo, né, talvez no futuro eu vou criar algumas opções, você colocar o artigo inteiro, mas isso é um projeto mais longo, né, eu não consegui ainda fazer o upload PDF no site, porque eu estou usando um site padronizado, então isso cria um pouco de dificuldade, talvez eu criei um site com o crido zero, mas no momento você precisa colocar...